Hoje é o dia do seu aniversário E como esta data é especial Deus lhe abençoou com o dom da vida neste dia E todos os anos devemos celebrá-lo Com muita alegria e festa É um prazer para mim Ter um amigo como você Só tenho sentimentos de gratidão neste dia Por ter alguém com quem contar Que está sempre ao meu lado E que tem um coração tão bom como o seu Desejo que este dia seja repleto de felicidade Que as pessoas que você mais ama Estejam com você E que Deus derrame uma chuva de bênçãos Em sua vida Nunca deixando faltar amor Paz e saúde Além de realizar todos os seus sonhos Que esta data se repita diversas vezes Por muitos, muitos e muitos anos E que possamos comemorar o seu aniversário Sempre com união Sempre com união E alegria Tenha um aniversário muito feliz Continue sendo essa pessoa tão iluminada E que todos gostam de ter por perto Sempre gentil e bondosa Nunca perca sua essência Que Deus te guie sempre pelo caminho da verdade Da justiça Do amor E da paz E que você possa espalhar estas bênçãos pelo mundo Sendo uma fonte de luz para as pessoas ao seu redor Iluminando a vida daqueles que mais precisam Que nunca lhe falte nada E que mesmo nos momentos de dificuldade Você possa encontrar a solução E pessoas que irão lutar ao seu lado Afim de que tudo volte a ficar bem Meus parabéns pelo seu aniversário Aproveite muito o seu dia Não deixe passar a chance de estar com aqueles que ama E curta cada momento como se fosse o último Que Deus te abençoe Conte sempre comigo Feliz aniversário Fim de Valentine's Day am